Salve, salve a todos. Matheus Costa por aqui, faço parte da equipe do Lance. Hoje vamos receber uma presença extremamente especial, jornalista, apresentadora, campeã mundial de bodyboarding, Glenda Kozlovski, todo mundo conhece ela, uma grande referência do jornalismo esportivo. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer inenarrável para todos nós recebermos você aqui e espero que você goste muito da entrevista. Imagina, obrigada, obrigada pelo convite. Vamos conversar. É isso, vamos falar sobre bastante coisa. E eu queria começar justamente pelo início da sua trajetória, que foi pelo bodyboarding. Muita gente não lembra disso. Muita gente não era nem nascida, né? É. Você é pentacampeão nacional de bodyboarding, tetracampeão mundial de bodyboarding e fez uma carreira muito marcante mesmo em tão pouco tempo. E hoje, e você também tem uma curiosidade que eu estava pesquisando sobre você, é que em 92 você participou do filme dos Trapalhões, né? Então, foi o seguinte, eu queria ser atriz. E aí eu fiz o filme dos Trapalhões. Antes eu já tinha feito também o filme Manobra Radical, que foi um filme que fez muito sucesso com a adolescência, assim, na década de 80, com jovens. Década de 80, no início dos anos 90. Que era um filme de surf. Foi um dos primeiros filmes de surf feitos no Brasil, com a Elisa Ptolomelli e tal. Éramos todos surfistas, foi engraçado, foi divertido. E eu fiz também uma minissérie na Manchete, chamada Mãe de Santo. Então, eu queria ser atriz mesmo. Eu fazia teatro, eu fazia a adolescência inteira fazendo teatro. Só que, surpresinha do destino, eu acabei mudando essa rota e virando, enfim, indo para o jornalismo esportivo. Dando seguimento, na verdade, aquele meio, né? No ambiente que eu já frequentava, que eu já fazia parte. Só mudando o crachá de atleta para jornalista. Isso. E pouquíssimo tempo depois, você, já pela sua carreira como bodyboarder, até pela sua experiência nos cinemas, né? Você ganha o convite da Top Sport, né? Que virou o Sport TV. O Sport TV, quando ele surgiu, ele não se chamava Sport TV, era Top Sport. Isso foi o início do canal Acabo no Brasil. O canal Acabo no Brasil chegou em 1991. 90, 91. E aí, em 92, a gente tinha quatro canais a cabo. Era Telecine, Multishow, GNT e Top Sport, que depois virou o Sport TV. E aí você começa a sua trajetória logo como apresentadora. Já ganha destaque muito rapidamente. E você tem uma trajetória muito legal na TV, né? Que você fica 23 anos na Rede Globo. E você faz de tudo um pouco. Você destacou pelo jornalismo esportivo. Globo Esporte, Esporte Espetacular. Mas você apresentou Carnaval. Fez muita coisa na Globo. Como é que você avalia a trajetória de alguém que sonhava em ser atriz? Era uma atleta, que sonhava em ser atriz, virou jornalista esportiva por acaso e fez tanto sucesso por tanto tempo. Como é que você avalia a sua trajetória? É difícil a gente responder essas perguntas assim, né? Pra mim, né? Tem gente que responde mais facilmente. Mas eu fico feliz, porque eu me dediquei muito. Eu trabalhei muito. Eu sempre gostei muito do que eu fazia. Então eu fazia com muita gratidão, com muito carinho, com muito respeito. Acho que o fato de eu ter sido atleta, de eu ter tido essa experiência como atleta profissional, né? Competindo em campeonatos mundiais, viajando, brasileiros, enfim. Tendo essa energia da atleta dentro de mim, isso obviamente me ajudou muito no processo da minha carreira, e no desenvolvimento da minha carreira. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de experimentar coisas novas. Eu nunca fiquei presa a uma coisa só. Eu sempre quis arriscar, quis aprender, quis ser desafiada. Isso, assim, eu sempre fui muito desafiada na Globo, né? Eu fiz o carnaval durante cinco anos, fiz durante dois anos um reality, fiz jornalismo também com o Globo Mar. Então, assim, eu ia e voltava para o esporte. Eu ia e voltava para o esporte. E isso foi me... Eu fui crescendo profissionalmente, fui amadurecendo profissionalmente, fui conhecendo outras áreas que não fosse só a do jornalismo esportivo. Eu fico feliz com a minha carreira ali, né? Eu acho que tudo na vida tem um início, meio e fim, assim como aconteceu na minha vida de atleta, aconteceu com isso o meu relacionamento com o Grupo Globo, que eu decidi sair, se juntar, né? A época do Esporte TV, lá atrás, do Top Esporte, e depois com o Grupo Globo. No caso, foram 27 anos trabalhando na mesma empresa. Nunca trabalhei em outro lugar. Então, eu fico feliz com a história que eu fiz, eu fico feliz com o carinho das pessoas. Se você parar para pensar, eu não estou no vídeo, né? Apresentando o programa e nem fazendo reportagem. Desde setembro do ano passado, tem quase um ano. E as pessoas continuam com o mesmo carinho, continuam conversando comigo. Muita gente me para na rua. Recebo muitas mensagens nas minhas plataformas digitais. Muita gente pedindo para que eu crie um canal no YouTube. Estou reticente com relação a isso, de criar um canal no YouTube. Depois de tanto tempo trabalhando de uma forma, num formato, eu ainda estou experimentando para ver qual é o meu formato. O que eu quero fazer? Eu queria liberdade. Eu estou tendo essa liberdade. E aí eu estou conhecendo como é que funciona essa liberdade. O que eu posso fazer? Para onde é que eu vou? Quais são as marcas que eu quero relacionamento com essas marcas? Eu queria essa liberdade para fazer publicidade, para relacionar o meu nome, para fazer projetos meus mesmo, pessoais. Então, assim, tem uma série de coisas que eu quero fazer e que eu já estou começando a implantar. Mas fico muito feliz. Muito legal isso. É muito legal isso. Vou parar a entrevista rapidamente aqui, porque eu tenho que registrar aqui a presença massiva da torcida do Flamengo nos nossos comentários. Fiquem tranquilos. A gente vai falar sobre Flamengo. Fiquem tranquilos. Essa torcida é demais, gente. Essa torcida está me carregando no colo. Nossa senhora, amo vocês todos. Tem aqui quase todos os comentários que são unânimes. Vem para a Flá TV. Também vamos falar de Flá TV. Como eu falei no comecinho da live antes da Glenda entrar aqui, eu vou ressaltar novamente que o de casa com lance é um projeto de entretenimento para você durante a quarentena por conta do coronavírus. Então, a gente sempre ressalta para todos vocês, por favor, sigam as ordens da Organização Mundial de Saúde, usem máscara, álcool em gel, façam distanciamento social. Se puder, você fica em casa, porque não se trata só da sua vida e sim daqueles que você ama e que estão ao seu redor. Então, a gente está passando por uma situação quase que sem precedentes. Então, todo cuidado é muito pouco. Vamos seguir aqui a nossa entrevista, Glenda. E você saiu em setembro, outubro de 2019 e você fala muito sobre liberdade. Como é que você... Hoje em dia, ao mesmo tempo disso, a gente tem quase que uma renovação da moda de comunicação no mundo com a ascensão da internet, do YouTube, do Instagram. das redes sociais em geral. Você que começou no início da TV a cabo no Brasil, pegou de várias fases, várias revoluções da forma de comunicação. Como é que você enxerga essa nova forma de se comunicar através das redes sociais? Então, eu acho que é uma forma de comunicação mais direta, mais espontânea. Ela tem uma espontaneidade muito grande. Eu acho que você pode ser... Não que na TV as pessoas não são do jeito que elas são, mas eu acho que quando você está aqui nessa plataforma digital ou em qualquer outra, você tem esse retorno imediato das pessoas. E isso mudou muito a forma da gente se comunicar, né? Porque você tem a reação das pessoas ali, você tem o julgamento das pessoas, você tem a avaliação das pessoas. Então, é uma forma diferente que eu acho que todos nós estamos descobrindo como é que usa isso aqui nesse formato de comunicação. Mas eu acho que para a gente não é só comunicação. Eu acho que meio que juntou tudo. É comunicação, é entretenimento, é tudo um pouco junto, né? A vida pessoal acaba... Tem que tomar muito cuidado, eu acho, sabe? A vida pessoal, ela acaba ficando ali junto com a vida profissional, a exposição é maior. Então, tem que ser muito avaliado, com muita tranquilidade, para ver qual é a forma de comunicação que você quer passar. Você vai ser blogueira? Você vai ser uma influenciadora de quê? Você vai falar sobre o quê? Vai ter um tom mais de informação, um tom mais de entretenimento? Vai juntar os dois? São muitas questões que a gente está aprendendo. Acho que todos nós estamos aprendendo aos poucos, né? Antes dessa quarentena toda, desse problema que a gente está enfrentando com o Covid, de isolamento, essa ferramenta, por exemplo, da live, ela era usada já, mas era muito pouco usada. E até para outros propósitos. Era usada de uma outra forma. Às vezes você abria live para conversar com as pessoas que estavam ali com você, mas você não abria uma live para conversar com o outro, igual a gente está fazendo aqui no formato de entrevista, por exemplo. Então, eu acho que são muitas coisas que vão surgindo e que você tem que aprender a lidar com elas. Você tem que saber de que forma você vai usar aquela plataforma para se comunicar e de que forma você quer se comunicar com aquilo. Porque hoje em dia não é mais só nós, jornalistas, ou apresentadores, ou comunicadores, né? Todos nós. Isso é uma plataforma de comunicação, isso é uma plataforma de currículo, isso é uma plataforma de você mostrar para as pessoas quem é você, o que você faz, como é a sua família, né? Então, a cada momento a gente tem que avaliar o que eu quero fazer com isso aqui. Né? TikTok, imagina. Não falava de TikTok, de repente virou uma febre o TikTok, todo mundo vai fazer o TikTok. Você tem que entender que cada aplicativo, cada meio, tem um jeito diferente de se comunicar. Então, você tem que entender esse meio, você tem que entender como é que é o Instagram, o público do Instagram, o TikTok, o público do TikTok, e por aí vai. São novas formas de comunicação, é isso que faz a profissão ser tão fascinante, né? Exatamente. E desafiador, né? Com certeza. Com certeza. Glenda, você, como eu já disse, você ficou muito conhecida pelo jornalismo esportivo, mas você também atuou em outras áreas, né? Você tem vontade de exercer a sua profissão em outra área? Jornalismo político, jornalismo... Com apresentadores de talk show, por exemplo, você já teve vontade de focar em outra área? Não. Na verdade, não. Na verdade, não. Eu nunca parei pra pensar se eu queria estar em outra área ou não, se eu posso fazer outra área ou não, se eu quero ou não. Eu já tive vontade já, assim, de fazer um programa feminino, sabe? Pro público feminino mesmo, assim. Assuntos da mulher, assuntos da mulher que é mãe, dona de casa, aquela que trabalha fora. Eu já tive vontade de ver. Tem um projeto que eu já até apresentei pra alguns lugares, assim. Mas eu não sou de fazer planos. Eu não faço planos, sabe? Eu faço... Eu tenho vários projetos aqui que eu vou vivendo. E aí eu vou conhecendo um, vou conhecendo o outro. Aí o outro vai falando, poxa, Glenda, isso aí tá legal. Faz sim. Aí eu acabo conectando com outra pessoa, com outra marca, outra emissora, outro... E aí a gente vai desenvolvendo algumas coisas. Como eu tô muito pouco tempo, teoricamente, né? Depois de você trabalhar 27 anos num lugar só, eu estou pouco tempo, há menos de um ano, tentando entender esse universo e pra onde é que eu vou e o que eu posso fazer. E eu tô me descobrindo, assim, como uma criadora, uma criadora de conteúdo enorme. Eu tô fazendo vários conteúdos aqui que podem virar alguma coisa. Tô me descobrindo na área de marketing. Tô estudando muito marketing. Negócio, tô estudando negócio. Então, assim, tem umas coisas que eu tô mergulhando e aprendendo que tá fazendo me redescobrir. Pode ser que eu mude. Mas o esporte, eu acho que eu ainda tenho muito pra fazer, pra dar pro esporte, entendeu? Eu acho que eu posso pegar muito essa minha bagagem, esse meu jeito de ser, tudo que eu vivi no esporte e continuar vivendo no esporte de uma outra forma, com a bagagem toda, com a credibilidade que eu tenho, com o carinho das pessoas que até hoje mandam mensagem pra mim e participam comigo nas minhas redes sociais. Então, eu tenho uma coisa bacana nessa área do esporte. Então, assim, eu tenho... Eu tenho um instituto que eu quero lançar que é pro esporte, pra devolver pro esporte aquilo que eu sempre tive do esporte, que é ajudar os atletas. Eu tenho o projeto da Glendinha, que é uma personagem, que é uma criança que fala de esporte, respira esporte e convive com os atletas pra levar justamente o ambiente esportivo de uma forma lúdica pra crianças, pra ter o primeiro contato da criança pra ser a criança do esporte. Hoje em dia, a competição é muito grande, sabe? A criança, pra ela não praticar o esporte e acabar fazendo outras coisas, é muito grande essa competição. grande essa competição. Então, meu Deus, então, assim, eu acho que quanto mais cedo a criança ter contato com esse universo esportivo e entender um pouquinho desse universo esportivo, nem que seja de historinha lúdica, vai despertar a superdade, sabe? Ela vai olhar pra uma bola de uma forma diferente, ela já vai entender que a bola laranja é de um esporte, que aquela bola, às vezes, amarela e azul é de outro esporte, que a bola de futebol é de um jeito, sabe? Então, eu tenho vários projetos. Vários projetos. E por aí vai. Muito legal isso. Muito legal. Glenda, eu tô olhando alguns comentários aqui, pra mim não tá acontecendo, mas tem algumas pessoas falando que o seu áudio tá dando um pouquinho de eco. Você poderia abaixar um pouquinho o volume do microfone, por favor? É, eu já vi isso, mas sabe qual é o problema? É que eu não vou te escutar. Por isso que eu queria botar o meu fone. Ah, entendi. E o que aconteceu foi o seguinte, eu emprestei meu fone pro meu filho e quebrou. Olha que legal. Bonitinho, né? Você vê como é que é isso. É, eles fazem isso com a gente. Ah, eu achei isso aqui. Agora vai dar certo, peraí. Peraí, galera, que eu tô ajeitando aqui, peço desculpas a todos. Peraí um minutinho, tá? Rapidinho. Não, fica tranquilo. E agora eu vou pegar o meu fone, véio que eu tenho, Ih, mas tá carregando. Não, mas tudo bem, eu vou dar um jeito. Peraí, peraí. Se acabar a bateria, eu vou ter que botar isso aqui de novo. Mas agora vai dar certo, pessoal. Agora vai dar certo, pessoal. Aí, eu vejo vocês, vejo como é que é a vida real das pessoas, não é tão fácil assim. Às vezes tem probleminha. Agora melhorou, não melhorou? Ah, acho que agora tá melhor pra todo mundo, né? Agora tá show. Agora tá show. Show de bola. Glenda, eu queria registrar alguns comentários aqui. Acho muito legal, tô vendo um carinho muito grande com você nos nossos telespectadores. Todo mundo falando o quão maravilhosa você é, saudades de vocês. Como é que é a sua relação com o público? Porque você é uma percussora do jornalismo esportivo, principalmente como mulher, porque eu vou até emendar aqui uma pergunta que eu ia te fazer. como é a sua relação com o público? Principalmente que você é uma das percussoras de jornalistas mulheres esportivas. E como é que você vê hoje a diferença, né? Porque hoje a gente tem muito mais jornalistas mulheres de sucesso. O mercado abriu mais. Hoje a gente tem nomes muito bem estabilizados no mercado. Tem a Ana Thaís Matos fazendo história. Tivemos recentemente a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na TV aberta. e todos esses paradigmas ao longo vão sendo quebrados, graças a Deus, né? E como é que você vê a sua relação com o público primeiro e esse crescimento da mulher no meio do jornalismo esportivo? Bom, o meu relacionamento com o público sempre foi o melhor possível. Eu nunca tive nenhum muro entre mim e o público. Eu brinco que, em vez de muro, eu tenho jardim. ele fica ali o jardim embaixo e a gente vai regando, cada um vai molhando um pouquinho e a gente vai se encontrando. Eu converso com muita gente, respondo, eu costumo responder os comentários, as perguntas, principalmente no Instagram, que é onde eu estou focando agora a minha plataforma digital aqui no Instagram por enquanto. Tem pessoas que eu conheci no Twitter, por exemplo, e que viraram amigas minhas aqui. Eu já vi várias aqui. a Tatá, a Thaís, a Ana Paula também. Viraram amiga mesmo, amiga de troca de telefone e a gente conversa, tem chat que a gente morre de rir juntas e troca figurinha. Ana Paula, eu falo com a Ana Paula todo dia. E a gente se conheceu aqui. Então, assim, eu tenho uma... Como é que eu vou negar carinho, entendeu? Você vai negar carinho? Você vai negar amor? Você vai negar reconhecimento? E eu sempre tive isso muito. Tanto eu sempre... Os torcedores, por exemplo, no meio do futebol, a gente sabe que existe a paixão, né? Existe essa paixão no futebol, cada um pelo seu time. Mas, por exemplo, eu nunca tive... Nunca escondi meu time. Todo mundo sabe que eu sou flamengo desde pequenininha por causa do zíaco. Nunca escondi isso. Em 27 anos, eu trabalhando no Grupo Globo, todo mundo sabia e eu botava também nas minhas plataformas digitais depois que o Instagram apareceu, o Twitter, etc. E eu nunca tive problema com torcedor nenhum de outro clube. Pelo contrário, sabe? Então, eu acho que... Como é que eu vou negar esse carinho todo? Então, em vez de muro, tem lá o meu jardim. O jardim que está ali crescendo, verdinho, lindo, rosa. Às vezes tem um espinho ali, mas a gente tem que saber lidar com isso tudo. Faz parte. A partir do momento que você se expõe em qualquer, né? Sei lá, jornalista, ator, atriz, comunicador, enfim, quando a gente está aqui na tela que desperta a paixão da pessoa, desperta um sentimento da pessoa pública. Você tem que saber lidar com todos os lados, né? E a gente vai aprendendo a lidar. Então, eu só tenho que agradecer. Eu lido muito bem com isso. E sobre a mulher no esporte, ainda bem, assim, eu até... Ano passado, eu tomei uma decisão que eu não ia mais falar sobre a mulher no esporte. Por quê? Porque ela já existe, ela está aí, ela já trabalha, ela está nas redações, ela está nos ambientes esportivos. Como você falou, ela já está narrando, né? Futebol numa TV. Ela já está conseguindo realizar o que ela tem vontade de fazer. Eu fico muito feliz de ter participado lá atrás dessa... Não só eu, mas como outras mulheres também. nós abrimos esse caminho, que era um caminho tortuoso, era um caminho com muitas dificuldades, mas a gente conseguiu abrir esses caminhos e deixar aí uma... uma estrada pavimentada para que outras mulheres venham, para que outras mulheres consigam realizar e falar sobre esporte, escrever sobre esporte e fazendo qualquer área, ou na narração, ou no futebol, ou qualquer outra modalidade. Ou seja, eu não falo mais sobre essa história da mulher, porque eu acho que a gente já conseguiu muita coisa e não vai voltar atrás. A tendência é conseguir mais ainda. Eu acho que a gente precisa, inclusive, ter mais mulheres em posições de gerente, de diretora, de editor-chefe, sabe? Eu acho que o mundo do esporte na chefia ainda é muito masculino. Eu acho que a gente precisa ter mais mulheres na parte executiva do esporte. E aos poucos a gente vai conseguir todos esses espaços, sim. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Eu acho que o que importa é o talento das pessoas. Consegue fazer, não sabe fazer, gosta de fazer, não gosta de fazer, sabe lidar bem, não sabe lidar bem. Eu acho que é isso que é o diferencial. Eu sempre acreditei nisso. Eu nunca olhei para qualquer momento na minha carreira e olhar e eu não estou fazendo isso porque eu sou mulher. Eu sempre olhei, puxa, eu não estou fazendo isso porque talvez eu tenho que aprender mais sobre isso. E isso me fez crescer profissionalmente, crescer como ser humano e me deixar uma mulher mais forte, mais decidida. Muito legal isso. É legal porque, como você falou, que você decidiu não falar mais sobre porque se tornou uma realidade. Antigamente, a gente falava sobre nossa, uma mulher que gosta de futebol. E hoje, ainda bem, eu fico muito feliz de ver que se tornou, graças a Deus, uma coisa normal. Hoje, você tem mulheres em todos os setores. Eu concordo com você, eu acho que a mulher, ainda falta o poder executivo para a mulher, eu acho que ainda é um meio muito masculinizado. É. Tem onde tem mais decisões, né? Isso, exatamente. Mas, eu divido redação com repórteres mulheres, até a nossa setorista do Fluminense, a Luísa, a Fernanda. E eu acho muito legal... Opa, caiu aqui. Opa, deu uma travada aqui. Voltou. Opa, voltou. Desculpa, Voltou. Eu acho muito legal essa ascensão da mulher, não só na sociedade, mas no jornalismo, que sempre foi um meio muito masculinizado e machista também, né? Então, é muito legal e ver percussoras como você que realmente pavimentaram essa trajetória, abriu passagem para que outras pudessem vir também para o meio. É muito legal ver você falando dessa forma hoje em dia. Glenda, eu queria também falar um assunto que está sendo muito falado hoje em dia, comentado no meio do esporte, que é essa MP do esporte, dos direitos de transmissão, que muda toda a forma de ver futebol. Hoje, o futebol pode ser integrado muito mais na internet e é mais uma mudança, mais uma forma diferente de se comunicar. Você que esteve na Globo por tantos e tantos anos, por quase três décadas, como é que você vê essa mudança, essa abertura de leque que ainda não se tornou uma lei, vai ser votada e tudo mais, mas essa possibilidade de você ter um jogo do Flamengo, Flamengo e Fluminense com Flamengo mandante sendo transmitido na Globo e o Fluminense sendo mandante contra o Flamengo sendo transmitido em outra emissora. Como é que você vê essa abertura de leque, o mercado se abrir? Eu acho que a gente está passando por uma transformação grande no esporte, não só com relação à transmissão, mas tantas outras coisas. A gente vem falando de clube-empresa, a gente vem falando de transformar todos os comitês, por exemplo, de esportivos, que a gente já teve problemas com corrupção, com dirigentes que foram presos, etc. Eu acho que isso é um movimento de mudança. Para onde isso vai levar? O que vai acontecer? De que forma vai decidir? Como é que vai ser? A gente vai ter que ver a história sendo escrita e as decisões sendo tomadas. É óbvio que toda ruptura, todo recomeço, toda novidade, toda mudança sangra um pouco para todo mundo. Todo mundo sai um pouco, sangra aí um pouco para todo mundo, não só para o torcedor, mas também para os clubes, também para os dirigentes, também para todo mundo. É assim, o esporte no Brasil ele está amadurecendo, ele está descobrindo as possibilidades e assim como as plataformas digitais, o streaming, isso aqui que a gente está falando agora mudou a nossa vida? Não mudou a nossa vida? Mudou a minha vida como jornalista, mudou a sua vida como jornalista, mudou a comunicação da empresa que você trabalha, da empresa que eu trabalhei, da empresa que porventura eu posso vir a trabalhar, enfim, mudou. Então, já que mudou para todo mundo, é normal a gente imaginar e ver as mudanças acontecendo em todas as áreas. O esporte não é diferente. O esporte a gente sabe que movimenta milhões e milhões e milhões de reais, dólar, euros, seja lá o que for, a gente sabe desse movimento, a gente sabe desse lado do negócio no esporte, ele é muito grande, é um movimento muito grande com muitas pessoas e marcas envolvidas. Eu acho que é uma mudança que a gente vai ter que aprender a amadurecer e entender o que é melhor de fato para torcedores, clubes, emissoras e todo mundo. Só que vai sangrar. A gente está descobrindo uma coisa nova, formatos novos. O que vai acontecer daqui para frente, não sei. O que é certo, o que é errado, também não sei. Eu acho que a gente tem que parar para ver e observar para tentar entender. Entendi. Bom, agora eu vou puxar o assunto que todo mundo quer saber. eu queria falar com você sobre Flamengo. A primeira pergunta que eu te faço é algo que eu achei muito legal. Foi a sua participação na live que o Flamengo fez no Maracanã. Essa é a sua primeira parceria oficial com o Flamengo. Você comandou a live, apresentou e teve a presença do Zico. Foi muito especial. E a recepção massiva, positivamente, da torcida do Flamengo que abraçou essa causa e abraçou essa ideia. Para você, você como rubro negra, como é que foi comandar a live e fazer essa parceria com o Flamengo e ter essa experiência totalmente nova? A live foi incrível. Primeiro porque eu estava voltando a fazer uma coisa que eu amo e que é apresentar essa estrutura do ao vivo com muita gente, com muitas entrevistas, conversando, bate-papo, aquela coisa toda. Esse formato é um formato que eu gosto muito, que eu sempre gostei muito de fazer. bom, segundo porque meu time, né, gente? Aquele time que eu crescia no Maracanã, onde tudo começou na minha vida, então flashes passavam na minha cabeça daquele momento. Estar de volta ao Maracanã, depois de um isolamento enorme, eu estava saindo de casa, eu cumpri mesmo o isolamento, eu só saía de casa para ir no supermercado e voltar. Então, aquele momento ali para mim foi um momento de muitas emoções reunidas em sete horas, né? A gente começou duas horas da tarde e foi até as nove horas da noite. E eu acho que ali a coisa foi crescendo e quando você começa a ter o retorno do torcedor, o carinho do torcedor, com essa identificação, obviamente, porque eu sou flamenguista, então eu acho que quando a gente fala sobre o nosso clube, o olho brilha, né? Um pouco mais. E ali eu estava à vontade, porque durante muitos anos não dava para... Eu não podia deixar passar, por exemplo, quando eu falava do Flamengo, quando eu estava apresentando o Esporte Espetacular ou o Globo Esporte, vinha algum assunto do Flamengo, eu não ficava ai, olha só o Flamengo! Não, é tudo, né? Eu sou profissional, eu sei me comportar, né? Deixa a paixão de lado é que é jornalista. Razão, resultado, é informação e acabou, não tinha paixão. Ali, foi completamente diferente, porque eu podia deixar a minha paixão sair, eu podia deixar o meu brilho do olhar, eu não precisava controlar o brilho do olhar de estar falando do Flamengo, eu não precisava deixar o brilho do olhar escondidinho por estar ali olhando no telão, Zico, conversando com a gente ao vivo, ou poder entrevistar os jogadores, ou poder ter uma exclusiva com o Jorge Jesus. Tanta gente quer uma exclusiva com o Jorge Jesus, ele ficou horas ali comigo sentado, respondendo todas as perguntas numa boa. Então foi um momento profissional muito legal, foi um momento como torcedora, como a minha história é muito presente com o Flamengo, as minhas memórias de criança, as minhas memórias de adolescente, o motivo pelo qual eu acabei despertando pelo esporte, gostando do esporte, tem a ver com o Flamengo, tem a ver com o Zico, tem a ver com a arquibancada do Maracanã. Então poder deixar isso transparecer, deixar isso ir para fora, foi uma delícia. E ainda, pô, ainda receber o carinho da torcida, com hashtag, com movimento, com o Vó, aí é bom demais, né? Como é que eu vou dizer não, é horrível? Não, é bom demais, foi muito legal, eu adorei ter participado. E poder ajudar as outras pessoas, né? Porque a função, o propósito daquela live era arrecadar dinheiro para a SOS Favelas. Então, além disso, além de tudo isso que já era maravilhoso, a gente pôde ajudar, eu tenho certeza, milhares de famílias que estão passando dificuldade nesse momento. Você falou sobre a recepção da torcida, né? Desde então, só se fala nisso, a torcida do Flamengo. Inclusive, nos comentários da live. As pessoas falam de Glenda Kozlov, falam do seu nome e já, Flá TV, Flamengo, vem, 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 vem. Cara, eu ganhei 19 mil seguidores no Instagram. Está brincando? Está brincando. É um efeito muito bizarro que a internet tem, né? Como é que foi essa recepção dessa onda tão grande de pedidos, né? Porque você já é um nome muito conhecido, mas a torcida do Flamengo te abraçou nas últimas semanas de um jeito que, assim, é até anormal, né? eles gostaram tanto que eles querem isso, né? Eles querem uma parceria mais longa e duradoura. Como é que você recebeu essa onda de comentários, de carinho, de amor, né? Recebi maravilhosamente bem. Continuo recebendo, porque ele... Não faz. Cada post que eu faço no Instagram, cada story que eu faço no Instagram, todos eles mandam mensagem. A torcida em peso manda mensagem. Glenda na Flá TV, vem pra cá, vem ser feliz com a gente. Fazem arte, fazem brincadeira, mandam pra mim, repercutem o que eu falo, por exemplo, tem entrevistas e tudo. Então, gente, eu só tenho que agradecer, porque é maravilhoso. Eu fico muito feliz. Feliz mesmo, porque depois de tantos anos trabalhando com esporte, falando de várias modalidades, que é uma coisa que eu gosto, você ter o reconhecimento da torcida e você pega o torcedor do Flamengo, não é só o torcedor mais velho que me acompanhou nesses últimos 27 anos, não, tem criança, tem várias crianças, eu recebo muita mensagem de criança e eu acho o máximo, porque a criança, querendo ou não, tem criança ali que eu acho que não me viu apresentando o Globo Esporte, por exemplo, sabe? Nasceu depois e tá aqui comigo e tá querendo, tá vendo o meu trabalho, aí vai em coisas assim, mandam coisas pra mim que buscam sobre o meu nome, sobre os meus trabalhos, as minhas reputagens no YouTube, aí mandam pra mim, tia Glenda, olha só você aqui, eu não sabia que você tinha feito isso, cara, isso é incrível, eu como profissional, poxa, pra mim, como profissional, é um momento lindo que eu tô vivendo, depois de tanto tempo afastada, depois de ter saído de um grupo forte, afastada do vídeo, que eu tô afastada do vídeo, não tenho feito nada pra emissora nenhuma, pra lugar nenhum, e recebendo esse reconhecimento, esse carinho, esse pedido que a torcida tá fazendo pra que eu faça alguma coisa na Flá TV, então isso é muito bonito, eu só fico, é uma gratidão eterna que eu vou ter com todas essas pessoas, e eu recebo comentários, às vezes, de torcedores de outros times, sabe? Brincando, às vezes, poxa, você é obrigado a assistir a Flá TV se você for pra lá, pô, eu sou corintiano, mas eu te amo, eu sou palmeirense, mas eu gosto de você, é legal isso, poxa, valeu a pena, esses 27 anos valeram a pena, não só pra mim, mas pra deixar, de fato, aí um legado, assim, alguém que, de fato, se dedicou, e eu me dediquei muito, e vou continuar me dedicando por mais quanto tempo as empresas, as marcas, as emissoras quiserem, e eu também poder criar conteúdo aqui pra plataforma que eu decidi usar, né, com o meu nome. E nas últimas semanas surgiram rumores de que o Flamengo gostou tanto da experiência de você pôr mandando a live, que teria lhe feito, lhe procurado, e feito uma proposta pra você assumir a Flá TV, fazer parte da equipe, primeiro, eu queria saber se isso de fato aconteceu, se você pode falar sobre isso, é claro, e o que você acha da ideia, né, claro? Gente, olha só, deixa eu falar assim logo, rápido, até porque as pessoas sabem, a gente tá conversando, existe um projeto, um projeto bem legal, de entrevistas, seria um programa de entrevistas, com um talk show, assim, bem divertido, com várias coisas, enfim, eu não posso mais falar, mas a gente tá conversando, sim, existe a possibilidade, sim, eu tô muito feliz se isso acontecer, porque é uma vontade que eu tenho já, já há tempos de fazer um talk show, de ter uma coisa com a minha cara, que eu possa entrevistar do jeito que eu gosto, que foi um pouquinho do que, né, todo mundo viu na live do Flamengo, aquela minha conversa com o Jorge Jesus e com os jogadores também, é, não é uma coisa que é pra levantar aquela coisa, ai, aquela coisa flamenguista, né, só enlouquecidamente Flamengo, mas tem um pouco do meu viés de jornalista, do meu viés de informação, então é mexendo, né, misturando informação com entretenimento, com brincadeira também, mas, né, com os ídolos do Flamengo, com pessoas que fizeram história, com artistas que são flamenguistas, pessoas que podem estar lá na Flá TV num trabalho legal, num trabalho diferente, é, e que seja da minha cara e da cara da Flá TV também, né, eu acho que é, é uma plataforma que está crescendo, é uma plataforma de comunicação, é uma plataforma que está experimentando modelos, é, que já tem lá, né, o YouTube, a Flá TV, já tem mais de 4 milhões de inscritos, enfim, está querendo crescer, está querendo passar o primeiro colocado de clubes no YouTube, é, eu acho que tudo é muito novo, eu acho que as pessoas estão crescendo, as pessoas estão aprendendo, estão amadurecendo, isso serve pra mim também, porque é uma, é um, é um outro lugar, existe o projeto, existe a ideia e a gente está vendo como é que a gente coloca essa ideia no ar, é isso, não tem que esconder, não vou ficar escondendo, não vou ficar fazendo mistério, não vou, eu acho que tem uma hora na vida da gente que a gente não tem que fazer mais mistério nenhum, né, não tem que ficar escondendo, ai, não, não vou, como é que eu vou olhar pra você, como é que eu vou olhar pra todas essas pessoas e dizer, não, não tem nada disso, não, não está acontecendo nada disso, olha, torcedor, muito obrigada pelo carinho, mas não tem nada disso, eu vou estar mentindo, e eu não gosto de mentir, eu nunca menti, então existe um projeto sim, existe uma ideia muito bacana, muito legal mesmo, pode ser que role, pode ser que não role, pode ser que não role. Tá aí, em primeira mão pra todos vocês, viu? Só mais uma pergunta sobre isso, porque eu não quero ser muito invasivo, Não tem problema, mas... A questão da torcida. É justamente pra, a gente tem que, tem que satisfazer a torcida, então, eu vou ser direto, de zero a dez, qual a chance que você acha de acertar esse projeto? Olha, eu vou te devolver a pergunta, que eu acho que é uma coisa que eu não posso responder sozinha, né, isso é uma, é uma conversa, entre duas partes, né, a Flá TV, que eu tenho o maior carinho, que eu tô conhecendo as pessoas, que eu conheci os profissionais que estão trabalhando lá, e eu com a Cross Networking, que é a empresa que tá comigo, que me agencia, então, assim, eu não posso responder isso de zero a dez, existe um projeto, o projeto é muito legal, existe a vontade das duas partes de tocar esse projeto e fazer esse projeto, é um programa de entrevistas, com formato de talk show, talk show, e vamos ver se vai sair, eu tô na torcida pra que saia, e eles também, e eles também, eu tô percebendo, bom, eu tentei, viu, torcedores do Flamengo, eu tentei arrancar um pouquinho mais, mas eu... perguntas pontuais aqui, bem leve, bem tranquilo mesmo, mas, torcida do Flamengo agora pode ficar aliviada, porque já sabe que me cobraram durante toda a live pra perguntar sobre a Flá TV, então, fiquem tranquilos, tá? Glenda, eu queria começar o nosso bate-pola com a seguinte pergunta, qual foi a melhor entrevista que você fez na sua carreira? Caraca, eu fiz muita entrevista, eu não sei qual foi a melhor entrevista que eu fiz, porque eu tive muitas entrevistas que me marcaram muito, assim, a despedida do Oscar Schmidt do basquete, que é uma entrevista linda que a gente fez, então, essa é a minha favorita, sinceramente, a minha favorita da sua. Ah, mentira, você lê? Foi linda essa entrevista, foi a coisa mais linda que a gente fez lá no Flamengo, na quadra de basquete do Flamengo, ele falou coisas, assim, lindas, lindas, eu chorei, ele chorou, a gente se emocionou, foi muito, eu lembro muito, e olha que já tem muitos anos e eu lembro muito dessa entrevista, pô, mas tem muita coisa, era uma entrevista com o Zico, a primeira vez que eu fiz entrevista com o Zico, eu jamais vou esquecer que eu não conseguia falar, ele perguntava e respondia, porque eu não falava, quem muda olhando pra ele, assim, eu não conseguia raciocinar, é, cara, assim, ah, eu fiz muita entrevista, muita entrevista especial, todos os perfis olímpicos, eu sempre fiz muito perfil olímpico, né, antes das Olimpíadas, então, por exemplo, em 99, antes da Olimpíada de 2000, de Sidney, que foi a minha primeira Olimpíada, eu e a Rosane Araújo, a gente fez os perfis olímpicos, então, toda a seleção de vôlei, tanto masculina quanto feminina, os nadadores, tudo isso, imagina eu viajando, entrevistando os pais, os familiares, os amigos, os atletas, entrevistas enormes, então, eu fiz muita entrevista boa, eu tive muita sorte, com privilégio. Você se arrepende de alguma coisa da sua carreira? Alguma coisa que você não fez e queria ter feito? Alguma coisa que você fez e não achou que depois, ah, não deveria ter feito? Algum arrependimento? Não, eu não tenho arrependimento nenhum, eu só sinto, assim, o que eu gostaria de ter feito, o que eu não fiz, foi uma grande entrevista com o Pelé, acho que ainda dá tempo, mas eu nunca entrevistei o Pelé, e eu queria ter entrevistado o Pelé, assim, sabe? Mas, enfim, cultura desperteita, né? Quem sabe não acontece em breve. Quem sabe não acontece em breve. Eu acho que foi o único porém, assim, que eu queria ter feito uma entrevistona com ele, e não fiz. E talvez com a Ayrton Senna também, eu conheci o Ayrton Senna, eu era atleta. E o Ayrton Senna também foi uma atleta que sempre me inspirou muito. E eu conheci o Ayrton ainda pequena, enfim, e aí quando eu já estava, logo depois que eu comecei a trabalhar, a trabalhar, é, foi, logo depois que comecei a trabalhar, enfim, houve o acidente, ele faleceu, e eu também nunca pude entrevistá-lo, mas eu o conheci. Não o entrevistei, mas eu o conheci. Mas talvez eu acho que eu gostaria de ter visto a carreira completa do Ayrton Senna, sabe? Se ele não tivesse morrido. É, é uma pena. Faz falta demais, olha. É. Glenda, de todos os trabalhos que você fez, e olha que você fez muita coisa, e ainda vai fazer muita coisa, mas até o momento, qual foi o seu projeto favorito que você trabalhou? Cara, o projeto favorito que eu trabalhei, sem dúvida alguma, foi o Matrioscas. Foi, assim, o projeto mais incrível, pelo desafio de levar três mães de jogadores à produção para poder, né, convencer as mães de topar, não foi uma viagem simples, não foi uma viagem de dois dias, foi uma viagem de 17 dias na Rússia, lá do outro lado do planeta, numa época que o inverno já estava chegando, então estava muito frio, eram 12, 13, 14 horas de trabalho todo dia, então esse projeto foi muito desafiador, esse projeto me fez crescer como profissional, me fez crescer como mãe, me fez crescer como mulher, então foi um projeto que mexeu muito comigo, muito comigo, o Matrioscas, para mim, vai ser inesquecível, foi uma grande oportunidade, e também, é porque eu também entrei no projeto duas semanas antes do embarque, então eu tive pouco tempo para me preparar, pouco tempo para estudar, ainda ajudei muito com a parte histórica, eu fiz toda a parte histórica do projeto, foi eu que estudei, eu que levei para o roteiro, então foi muito difícil, foi muito desafiador, e foi de um crescimento pessoal enorme ter convivido com a Anne, com a Vera Lúcia, e com a Nadine, a mãe do Fernandinho, do Gabriel Jesus e do Neymar. É um projeto muito legal, eu gostei muito desse projeto mesmo. Foi, foi legal mesmo, foi incrível. E é muito único, muito diferenciado. É, foi diferente mesmo. E poder trazer a história dessas mulheres, com o viés da mulher, das três mulheres, mas também com o viés da maternidade, da mãe, de três ídolos, cada jogador numa fase diferente da carreira, o Fernandinho mais próximo da aposentadoria, o Gabriel Jesus ali aparecendo para esse mundo do futebol, o Neymar já sendo o grande craque, então três histórias muito diferentes, e cada uma com a sua, com o seu jeito de ser, com as suas particularidades, sua personalidade, sua forma de olhar os filhos e a vida. Foi muito bonito. Muito bonito. Glenda, qual foi a história mais curiosa assim na sua carreira? Você tem alguma história que você gosta de contar? Alguma história curiosa? Cara, curiosa, uma coisa assim, um encontro muito inacreditável que aconteceu, que a gente fez, que foi levar o Tom Cruz e o Zico para o Maracanã. O Maracanã estava acabando a reforma para a Copa do Mundo, o Tom Cruz veio para o Brasil para o lançamento do filme e a gente juntou o Tom Cruz e o Zico no Maracanã, uma coisa assim, sem pele e cabeça, mas que rendeu histórias ótimas. O Tom Cruz, imagina, entrevistar o Tom Cruz assim do nada, do nada. Foi o máximo. E o Zico mandando recado, minha mulher adora você, mas pode deixar que eu não vou ficar ciumento, não. Você é bonitão mesmo. E eu olhava aquilo e aí eu falava para o Tom Cruz em inglês, eu traduzia e ele ria. Ele falava, não, eu sei, e o Zico, do Ido, Ido. Aí eu falei, gente, que encontro surreal. Esse foi muito diferente, eu lembro disso. E a outra coisa legal também que aconteceu, eu entrevistei também o Arnold Schwarzenegger. E aí no fim da entrevista, eu pedi para ele gravar, Arnold, será que, Arnold, parece meu amigo íntimo, Arnold, please. Eu falei, Arnold, poxa, é o seguinte, pelo amor de Deus, você vai ter que gravar olhando daquele jeito para a câmera, igual você fez no cinema, você vai ter que gravar, hasta la vista, Glenda. Aí ele, claro, ele olhou para a câmera e falou, hasta la vista, Glenda. E eu tenho isso guardado. É isso, isso aí é uma coisa que... Isso é o único, né? Não é qualquer um que tem isso, né? O exterminador falando hasta la vista, o seu nome, pô. Com certeza. Glenda, você como rubro negra, agora eu quero puxar para o seu lado torcedora também, qual é a sua principal memória, o principal momento que você vivenciou como rubro negra? Cara, olha só, a gente tem vários momentos, né? O problema é o seguinte, que os nossos momentos mais recentes são muito incríveis, né? Final da Libertadores, desculpa o palavrão, gente, foi foda. Juro por Deus, eu achei que eu fosse ter um filho. Nasceu o meu terceiro filho durante aquela final. Mas o que eu gosto de lembrar mesmo são as minhas lembranças numa arquibancada com 150, 160 mil pessoas, eu pequenininha, não enxergava nada. E aí, às vezes, os torcedores da Flachope, que era a torcida que a gente ia, me colocava aqui, e eu lembro, assim, para eu poder enxergar, porque eu era pequenininha, eu tinha 4, 5 anos, todo mundo ficava em pé na arquibancada, então eu ficava ali sufocada, cheia de gente ali apertada, sufocada, e às vezes, eles me colocavam aqui. E eu me lembro que teve uma vez, assim, de negócio de gol, que o pessoal começou a pular, 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 e eu perdi o equilíbrio, fui caindo, e o meu pai foi segurando. Então, assim, eu tenho muita memória boa dessa arquibancada, sabe? Lotada, a gente saindo, percendo a rampa, subindo a rampa, cantando o hino do Flamengo. Cara, essas memórias, eu nunca mais vou esquecer. Até porque essa arquibancada, ela não existe mais, né? Então, assim, eu sei que, obviamente, que os estádios mudaram, mudaram para melhor, não é que eu fui contra essas mudanças, porque não é nada disso, gente, não vão misturar as coisas. Mas, era especial ir para a arquibancada do Maracanã, sabe? Era especial subir, descer a rampa, ficar naquela arquibancada lotada de gente que não cabia mais ninguém. Era especial levar a almofadinha para não ficar com um bumbum duro, né? Aí levava a almofadinha, né? E aí, cada um tinha uma almofadinha, eu lembro da minha almofadinha que era vermelha, assim. Então, cara, era muito legal. A geral, eu adorava a geral, olhar aquele corpo correndo de um lado para o outro, na geral. Era muito maneiro. Tempos que não voltam mais, que a gente não vai ter mais. Então, eu prefiro ficar com essa memória. Essas memórias. Muito legal. Muito legal. Eu sou romântico. Mas quem não é romântico pelo Maracanã, infelizmente, eu não peguei essa época do Maracanã. Mas eu, como amante de futebol, mesmo sendo jornalista, eu amo futebol, eu gosto muito de estudar a história do futebol. E eu sempre converso muito com meu avô, que viveu tudo isso. Muito legal. Eu acho que, sabe, se tem uma coisa que eu queria muito ter feito na minha vida, ter tido a oportunidade de fazer, era estar no Maracanã com 150 mil pessoas, porque não há conforto da atualidade que pague uma sensação do Maracanã, da alma do Maracanã, do Maracanã de verdade. É. É. Era especial. Era diferente. Era diferente. Bom, Glenda, eu queria muito agradecer pela sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer para mim e para o lance receber você, uma referência tão grande dentro da nossa profissão. É. Uma pessoa que influenciou a vida de tanta gente e a carreira de tanta gente. E eu sou um deles, posso deixar claro aqui. É. Muito obrigado por ter tirado o seu tempo, né? Sei que sua agenda é corrida e tudo mais. Adéu. Mas muito obrigado pela dedicação e pela conversa que foi maravilhosa. Imagina, gente. Olha, obrigada pelo convite, obrigada pelo papo, obrigada por trazer na lembrança tantas coisas positivas. E eu quero agradecer também a todos que têm. Estão aqui a torcida do Flamengo, né? Estão aqui a torcida do Flamengo. É especial porque realmente essa torcida não existe. Está me carregando no colo, está me colocando no pedestal que eu nem mereço tudo, mas muito obrigada mesmo assim. E vamos ver o que vai acontecer, viu, gente? Muito obrigada mesmo pelo carinho. Muito obrigada mesmo pelo carinho. E a você que assistiu a nossa live, eu agradeço muito pela sua audiência. deixando claro que a live vai ficar disponível aqui no nosso feed do nosso Instagram. Então siga as redes sociais do Lance, arroba Diário Lance aqui no Instagram, no Twitter, arroba Lance Net e claro, nosso site lance.com.br e fique por dentro de tudo que acontece no esporte brasileiro e esporte mundial. Bom, amanhã a gente está de volta com um novo convidado e fique tranquilo que vai ser uma entrevista, eu espero que seja uma entrevista tão boa como a gente teve hoje. Novamente, siga as regras da Organização Mundial de Saúde, fique em casa se você puder, respeite o isolamento social, use máscara e tudo o que você já sabe. E é isso. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua presença, Glenda, e é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente.